E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo sobre a Explosão Cambriana, eu falei de como, surpreendentemente, os animais foram os primeiros a colonizar a Terra ou se mudar para a Terra. E alguém levantou uma questão que eu acho realmente muito boa. Se eles foram os primeiros, o que eles comiam? Eu acho que essa é uma ótima pergunta. E, por isso, eu fiz esse vídeo para esclarecer exatamente quem foi o primeiro a viver sobre a Terra. Então, aqui nós temos a foto de uma alga na costa. É um tipo de gosme de algas. Então, isso daqui é uma alga. E só para deixar claro, às vezes, há cianobactérias, que nós já classificamos como o primeiro organismo fotossintetizante, é chamada de alga verde-azulada. Mas, na verdade, ela é uma bactéria. A alga é considerada eucariótica. Ela não tem as estruturas de uma planta moderna. Então, nós temos aqui uma alga, né? E a nossa estimativa é que a alga realmente colonizou as rochas costeiras. Isso há cerca de 1,2 bilhões de anos. Então, isso há 1,2 bilhões de anos. E o g, de novo, é de giga. E se você considera que a alga é parente da planta, logo, ela venceria como a primeira a chegar à Terra. E, no último vídeo em que nós falamos sobre os primeiros animais a colonizar a Terra, eles não eram os únicos animais que existiam na Terra. Eles eram animais que passavam a maior parte do tempo em oceanos coletando alimento. E eles vinham para a Terra para pôr os seus ovos. E, se você pensar nisso, a Terra deveria ser um lugar muito bom para se pôr ovos. Isso porque não havia muitas coisas aqui. E, assim, não precisavam se proteger dos predadores. Como, por exemplo, a lesma, que a lesma, a lesma. E algumas pessoas falam em aranhas como predadores, mas isso ainda aconteceria na costa. Eles seriam criaturas que passavam algum tempo no oceano e algum tempo na Terra. E esse era o tipo de animal que eu falava que colonizou a Terra antes das plantas. E isso teria acontecido há cerca de 530 milhões de anos. Agora, os primeiros organismos vivos a viverem plenamente na Terra, ou seja, toda a vida deles se passa sobre a Terra, teriam sido as plantas. Então, isso depende. Se você pensar em seres que passaram parte da vida na Terra, então seriam os animais. Agora, se forem seres que passaram a vida toda na Terra, então seriam as plantas. Bem, deixa eu subir aqui para mostrar a outra imagem. E nós achamos que as primeiras plantas se pareciam com isso. Mas a evidência é que nós temos os fósseis dos esporos delas. Mas essa evidência nos mostra que essas plantas existiram há cerca de 475 milhões de anos. Deixa eu colocar isso aqui. Então, 475 milhões de anos. Então, há 1,2 milhões de anos, você tem a alga. E há 530 milhões de anos, nós temos evidências desses seres aqui. Ou seja, esses seres que saíam do oceano para pôr os seus ovos. E há 475 milhões de anos, nós temos evidências do que chamaríamos de plantas verdadeiras. Sendo que, na verdade, nós temos as evidências dos fósseis, dos esporos. E a primeira evidência do que poderíamos chamar de animais verdadeiros, ou seja, que passaram toda a vida sobre a Terra, o fóssil mais antigo que temos foi descoberto recentemente na Escócia em 2004. E esse fóssil aqui foi descoberto por um motorista de ônibus chamado Mike Newman. E esse fóssil tem 428 milhões de anos. E, até agora, esse é o fóssil mais antigo que temos de um animal terrestre verdadeiro. E se pensarmos em animais terrestres verdadeiros, ou em plantas verdadeiras versus animais terrestres verdadeiros, isso é, que passaram a vida toda sobre a Terra, ou em seres que passaram parte do tempo sobre a Terra, os animais provavelmente seriam os primeiros. Agora, se você vê a alga como uma planta, então as plantas seriam as primeiras. Então, vai depender do seu ponto de vista. E esse primeiro fóssil é de um miriápodes, que significa muitas pernas. Deixa eu escrever isso aqui. Miriápodes. E você provavelmente conhece a palavra miriade, que significa grande quantidade. Logo, um miriápodes é grande quantidade de pernas. Você deve conhecer os diplópodes e os centípedes. Então, eles são miriápodes. Então, os primeiros miriápodes, que são os primitivos, isso há 428 milhões de anos, teriam se alimentado de plantas, ou talvez de outros miriápodes, ou de lesmas, ou qualquer outro animal que eles tenham encontrado. Então, eles poderiam parecer com isso aqui. E eu espero que isso tenha ficado um pouco mais claro. Não havia, por exemplo, cachorros na terra sem nada para comer. Então, não é muito claro se a definição se refere a uma planta ou um animal. E, por isso, não fica muito claro a quem nós devemos dar o crédito de ser o primeiro a viver sobre a terra. Depende muito do que você considera como uma planta ou um animal. E, claro, se passou parte da sua vida na terra ou a vida toda na terra. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima aula! Tchau!